Atriz comenta mais uma vez sobre o cancelamento da série The Way Poster do filme The King da Netflix Tom Holland comenta sobre os novos filmes do Homem-Aranha E pôster dos conteúdos da Disney Plus no Nerd Saiu de Hoje E antes que eu conto para vocês quais são as notícias de hoje Eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal Que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo E clique no sininho para receber as nossas notificações Assim todos vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo Então corre lá e se inscreve aqui no canal E foram divulgados novos detalhes da série What If da Marvel Durante o painel da Disney Plus na D23 foram dados maiores detalhes sobre a série animada What If A série animada é baseada nos quadrinhos O Que Aconteceria Se E deve ter 23 episódios que serão baseados nos 23 filmes da Marvel até agora Cada um dos 23 episódios será narrado pelo ator Jeffrey Wright que vai interpretar o personagem Vigia Trazendo ao público várias possibilidades em torno das histórias contadas pelo universo cinematográfico da Marvel Um exemplo disso é um vídeo que foi mostrado lá na D23 em que mostra Peggy Carter como a Capitã Britânia e Steve Rogers Zumbi lutando com Bucky Os 23 episódios abordarão os filmes que foram lançados desde o Homem de Ferro em 2008 até o final da fase 3 da Marvel nos cinemas com Homem-Aranha Longe de Casa agora de 2019 A série animada What If vai estrear na Disney Plus em 2021 E a atriz comentou mais uma vez sobre o cancelamento da série The Way Através de sua conta oficial no Instagram A atriz e criadora da série publicou um texto Referente ao cancelamento da série The Way Estamos lisonjeados e para sermos muito honestos Para todo o suporte que The Way vem recebendo As palavras e imagens de vocês tem mexido muito com a gente Não porque o show deve continuar Mas porque para algumas pessoas o seu cancelamento inesperado Levanta questões maiores sobre o papel da narrativa e seu destino dentro do impulso do capitalismo tardio Em direção a consolidação e economias de escala The Way tem duas temporadas no catálogo da Netflix E recentemente foi lançada uma campanha pelos fãs chamada Hashtag Save the The Way E o filme The King da Netflix ganhou seu primeiro pôster O pôster foi divulgado pelo ator Timothy Schumler Através de sua conta oficial no Twitter Para divulgar o primeiro cartaz desse filme O ator interpreta o rei Henrique V nesse novo longa Antes de chegar na Netflix o filme The King vai estrear no festival de Veneza Que acontece esse ano dos dias 28 a 7 de setembro Na Netflix o filme ainda não tem previsão de lançamento E a série WandaVision ganhou o seu primeiro pôster O pôster que foi divulgado em um painel na D23 Nos mostra a visão e feiticeiro Escarlate Vivendo num clima de anos 50 A série WandaVision vai chegar pela Disney Plus Somente no começo de 2021 E lá na D23 também foi divulgado o pôster do filme Da Viúva Negra Além de revelar detalhes do uniforme da Viúva Negra Também podemos conferir no pôster detalhes do vilão treinador E também o visual do ator David Radon Como o personagem Guardião Vermelho O filme Da Viúva Negra deve chegar nos cinemas aqui no Brasil no dia 1º de maio de 2020 E ainda continuando com notícias sobre Marvel e D23 Foi revelado também o pôster da série Do Falcão e o Soldado Invernal No pôster divulgado podemos conferir um visual mais sombrio para Bucky E o personagem do Falcão com um visual bem mais próximo das HQs A série Do Falcão e o Soldado Invernal vai ter 6 episódios E deve ser lançado somente no final de 2020 no catálogo da Disney Plus E o ator Tom Holland comentou sobre os novos filmes do Homem-Aranha Através de sua participação na Keystone Comic Con o ator comentou o seguinte Temos ideias realmente empolgantes sobre como podemos expandir o mundo do Homem-Aranha E trazer novos personagens Fazer crossovers é realmente empolgante E será apenas maior e melhor a partir de agora O que é empolgante? Definitivamente há mais coisas pela frente Conversamos com a equipe criativa Fizemos o projeto Homem-Aranha 3 Que será algo realmente especial e diferente Sou grato pela Marvel ter mudado a minha vida e tornado meus sonhos realidade E pela Sony permitir que eu continue vivendo o meu sonho Foi uma semana louca Vamos ver o que acontece Mas será incrível e divertido No momento a Marvel e a Sony passam por um grande impasse Para saber se o Homem-Aranha continua ainda participando do universo cinematográfico da Marvel Assim que tiver as maiores informações sobre essa situação Eu conto para vocês aqui no canal E essas foram as notícias do Nerd Série de hoje pessoal Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos Assine nosso canal Clique no sininho para receber as nossas notificações E não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo Para ajudar com a relevância dele dentro do Youtube E não se esqueçam de fazer um comentário no canal E não se esqueçam de fazer um comentário no canal E não se esqueçam de fazer um comentário no canal